Olá, tudo bem? E você? Você também se pergunta o que é o despertar? Será que você vem acompanhando o mundo inteiro, acordando deste sono profundo? Será que você também tem o interesse de saber quais são os passos que nós devemos tomar para passar por esta fase de uma maneira muito harmoniosa, cheia de paz, cheia de tranquilidade, de alegria? Então eu terei o prazer de te passar agora uma aula com os 5 passos mais importantes do despertar. Um beijo carinhoso no seu coração e um lindo despertar para você. Tchau!